Música 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 Pera aí, pera aí, pera Pera aí, pera, 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 cala a dota, não grita Vai ser solado Caralho Que isso, que isso? Isso é crise Caralho Boca KDA, cara, que p**** de GG, moleque O Licinio joga fight Olha esse cara de você doido Morri, 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 morri No Lugino Chase, brrrrrr Música 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 Ainda no top, o Guigo percebeu que todo mundo tinha sumido, e foi lá pra moita, ver o que tava acontecendo. Depois, parecia que o Guigo seria assolado, mas ele tava, com tudo calculado. Mas tentou jogar pra trás agora a FNB, jogando bastante espaço em cima dessa torre, e continua indo o Guigo, quem vai levar a melhor bomba de fumaça. Meu Deus, gente, tá aqui no mínimo! No bot, foi todo mundo em cima do FNB, pra mostrar que a pontaria tava em dia. FNB recebe agora em torno de dois jogadores, o Titã, juntamente com o Jojo, esquiva muito bem no T-Mate, e agora tá na Renata, vai tentar contigo, mas agora chegou o Ez, um terceiro jogador, faz um flash, e aterroriza, será que vai dar tempo? Em seguida, o Netuno, foi aparecer no top, e acabou despertando, a forma mais perigosa do Titã. O FNB até levou a T1, será que ele vai achar o Titã? Acharam, mas olha o que o Titã acha! Respeita, moleque! Não dá feche aqui, não! No mid, a Super Fura tinha deixado a gameplay deles cair em algum lugar, e aí foram conferir, se não tava naquela noite. E vai sair... Ai, ai, ai. Hum, meu amigo! Vai tentar entrar no Ranger! Apavorado! Eliminado! Já que é o primeiro, já que é o segundo, vai que é o terceiro! No mid, a Fura tentava segurar, e a Red aproveitava, pra continuar o massacre. Embaixo da torre, tá na forma do Mega, vai muito no máximo que ele pode, mesmo assim ele pode ser eliminado! E ele sobrevive temporadamente, tem vida, Renata! Caiu um, cai dois, cai três, aí caiu quarto agora! A Red pode tentar fechar o jogo, mas aí voltando agora o Red também, como você te deu? Embaixo, muita resistência... Mas a Super Fura não se deu por vencida, e deixou a base lá aos pedaços, pra ir atrás de Kill. E talvez o lado vermelho mais importante agora? Vai ser pego agora, o Ezra resistiu no máximo que ele pode, e ainda sobrevive! Vai, sinta! Sinta que é o mágico! Sinta que é o mágico! No fim, a Red foi pro Barão, a Fura chegou pra contestar, e a partida terminou assim. Não tentar fazer, fala baixinho, porque ele o GEC! Bracinho não é divertido, ele foi isolado, ele quebra o cronoma, depois pode ser eliminado! O primeiro que vai embora, é a Leona, esse pode cair também, ele usa o teammate, vai buscando eliminação do meio de todo mundo, ele ainda sobrevive! É um milagre! Double Kill do Titã! A Red vem pra garantir a vitória, e sim! A Red abre o... Um a zero na série! No intervalo, apesar de aposentado, o Maicon ainda deixou claro que permanece com a pontaria em dia. Já já estamos de volta, hein? No jogo 2, o Reger conseguiu conectar na partida, e apareceu pela primeira vez, mostrando o serviço. Splode garantir! O Reger tá por lá, pra tentar se vingar, será que ele ganha 2 contra 1? Vai chamando na X, encha dano pra cima dele, devolve com dano, mas ele ainda pode cair, tem um reset! E ainda tem a presença do Gigo, vai se distanciando, sai numa aventação precária, ele volta, olha o Dambo, olha o Dambo, será que dá... Ainda no top, o FNB mostrava o poder do seu Greves, atirador de feijão. Procurando o máximo possível do segundo jogo, Gigo. Já puxa pra cima mais uma vez, por ali, o dano gigantesco em cima do FNB, olha o circo, será que rola, será que rola? Tá passando mal, parceiro? E a partida estava até que disputada, até a Red começar a cair nos flancos do Envy. E é muito bem por aqui, e meu Deus, eu saio o Mikko, o Globo. Ai, 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 ai! Vai pra longe, a luta já para. Olha o Fleck, Mikko! Já o Dragão teria ficado tranquilo pra Red, se não fosse pela chegada do Envy, assustando todo mundo. Eles querem alvo, eles querem dragão, eles querem barão, eles querem jogo, eles querem abate, e a Red... Carimou tudo, porra! Enquanto isso, o Jojo pegava todas as kills do time, pra mostrar a força da gata. A FURIA já aparece, já mostra que ele não tá no varão, tem que tomar cuidado! Olha, o Aegis busca, hein? O Aegis busca, a gente vai ter que virar, atordoar, fazer alguma coisa. No fim, a Yumi não conseguiu carregar, e a FURIA aproveitou o engage do Gigo, pra fazer a partida terminar assim. Vai vir pro All-In, Gigo não deu! Belíssimo flash de resposta! A FURIA garante a eliminação, já vai jogar todo bem, o Rit já foi embora! E ainda vai estourando a batalha, a Tita não virou bem todo mundo, mas o jogo deve acabar e tá lá! É esse FURIA que vem pra empatar a série! Nos piques, pro jogo 3, a Red tava achando que a série tava muito fácil, e economizou dois bans pra dar chance pra FURIA. A Red, ela não terá os últimos dois banimentos, devido ao Gigo, que tá antes do fim da partida. Puta que pariu, moleque do caralho! Dentro de jogo, o Redbert e o Ranger, estavam com problemas no minimapa, e não conseguiam se localizar na partida. Não tem toda essa facilidade, né? Que beleza de mordidinha! Acelera a movimentação, e falando em movimentação, puta vida! Depois, guiamos cenas fortes da Red, passando o carro, no bode da FURIA. Muito bem por aqui. Vai tentar, vem o combo, purificar na hora, conseguiu sair de tudo, mas o turno foi pego, o Gássio também por ali, agora o feitiço dele. Vai se distanciando, dessa vez não tem como ele sair, ele tá exposto, e aí ele é tudo, a eliminação pode chegar. Vai pra cima o Aegis, mais uma vez, a Red elimine! Nossa gente, é muito melhor que eles, eles não teriam chance. No Dragão, nossos jogadores, mostraram todo o potencial, de nosso cenário, extraindo a máxima utilidade, de suas habilidades. Muito feio, filho! No mid, o Titas caminhava tranquilamente, até o Envy, colocar a bola, atrás dele. Ele começa a mandar, e tem uma de esporte? Ai, 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 meu pau! No top, o Envy, nos alertou sobre os perigos, de ficar parado, no meio da rua. Pua fúria que o pé realmente gosta muito, ai, eita rapaziada, ai, ai, vai embora, sem nada. Ai, 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 vai por que! Fica pra próxima aí, beleza? Na luta seguinte, o FNB, sabendo que estamos, em ano de Copa, foi atrás, de garantir sua convocação, pra defender as redes, de nossa seleção. A fúria tentou proteger a FLT, mas o tiro saiu pela culatra, ele espere o jogador, o FLT fica de pé. TAPARÉL! No mid, o Ranger acabou assustando com o Sion e caiu de boca no cavalo. É, é o objetivo, tem que acontecer isso. Aí ó, opa, última. E por fim, a partida terminou numa representação perfeita de qual é a essência do super servidor brasileiro. Já leva a T2, vamos ver se vai ser garantido. Ranger, 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 Ranger! Ele ainda pode voltar! A RENGER! A RENGER! O BARÃO! O RENGER NATION! E é só parar a volta agora, a Red não tá voltando pra base. A equipe da fúria vai segurando como eles podem, enquanto o FNB vem avançando, chegando em direção ao Nexus. Já levou mais o inimidor, as forras do Nexus tão por aí e ele vai tentar avançar ainda. Quem vai levar, a Red matou quatro sobre o FNB! Ele vai tentar levar sozinho, nesse 1 contra 2, mas ele não aguenta! Não aguenta e não foge, e a Red está indo pela rota do Mendes e quer acabar com o jogo. Vai, 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 senta lá, Jão, Jão, eu sou Jão, você é um Jão, 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 você é um Jão, você é um Jão, você é um Jão, você é um Jão, Jão do Caralho, você. E no final das contas, o grito maior deve ser na Red, porque ele já vai cair no tudo que pode, não tem mais o que fazer, é esse garantido, um nexo exposto, e a Red desempata a série. No jogo 4, sabendo da importância da partida, os dois times tiveram um início extremamente pacífico. Porque meus amigos, tá indo, tá valendo de... Na disputa pelo Arauto, tivemos mais uma luta, que representou muito bem, a grandeza do duelo, entre esses dois super times. Será que já vai ter confusão? Tentou acertar o Red Batch, será não? A confusão tá instaurada, meu amigo, tá com o sininho no meio de todo mundo, parece que foi muito feio jogando, meu Deus. E a Fura tinha total vantagem na partida, até que acabaram deixando o cérebro de todo mundo cair, nesse dive no mid. Eles não tão errando até agora. Vamos ver, ai que equipe da Fura é pela rota do meio, só para... Eiii, olha só, o TNT escudiu primeiro, já vem essa sequência da evolução da equipe da Red, agora eles acham o Ranger, conseguem neutralização, isso é importante demais. O Heavy tá com pouquíssimo aqui, ainda pode cair também, tem devolução de dano, puxa as penas agora o Netuno, mas ele não consegue muita coisa, bate pra cima do Jojo, E ainda tem devolução da Red, parece que vai dar bom, hein, porque o Titã chegou pra limpar. Dá seu render porque é impossível de ganhar a bando de filha da... Já a luta seguinte, parecia perdida, até o Heavy achar o espaço perfeito, pra entrar com esse charme. E os dois agora não tem mais, agora pareceu pra seu time, enquanto que vai embora o FNB, a equipe da Red, por enquanto tem vantagem no meio... Chutou, chutou, chutou. No Dragão, já começávamos a ver, alguns sintomas, de que a Fura poderia ser diagnosticada, como totalmente chutada. O Grave encontra, atira mais na metade da vida do seu adversário, e vem entrando agora o Edson por ali, Viu o Eagle, logo na sequência, ele vai segurando o máximo que pode, ele vai fazendo um ótimo trabalho de ganhar de frente. O que eu sinto agora da composição da Fura aqui, olha... E agora o jogo desandou! Já o Red Bert parecia estar perdido, mas na verdade, estava apenas procurando o caminho de voltar de férias pra casa. Pegar alguma coisa agora, Red Bert me dá de ca... Ih, meu amigo, enquanto que caiu o Torre, caiu o FNB, caiu o Red Bert... Daquela calmada, era Red, comendo a chegada da Fura, e agora olha o Red Bert um pouquinho à frente, mas tiram... A EGIS, de novo, a EGIS... Ih, Red Bert tá perdido. Ih, rapaz, o Red Bert... Tá perdidinho na porradaria, meu irmão. Em seguida, a UD da Renata colocou pra fora o que os jogadores da Fura queriam fazer de verdade. Achar as jogadas, as habilidades, não tem... No fim, a Red não quis saber de brincadeira, partiu pra iniciação, e fez a partida terminar assim. Quando que vem a pressão pra tentar garantir a eliminação por aqui? Olha esse dano! Tá bom, queira jogada! Progresseu, pra acabar! A Red quer garantir a vaga no domingo! Eles ainda estão vivos por ali, a prudida é um milagre, mas acabam não conseguindo soltamente nada. Já caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro, vai cair no jogo. E tá lá! É de que está vivíssimo e continua no CBLO! Esse foi mais um CBLOido da zoeira. Falou com os Eds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, sem a Pura, que após tanto trabalho, finalmente alcançou suas merecidas férias. Fala pessoal da Crest Kennedy's, eu sei que a rapaziada juvenil aí não gosta muito de compromisso, então vou tá fazendo favor pros senhores e tá mandando vocês de férias aí da Crest, mas pra um tempinho em casa aí, tamo junto. A carinha dele! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho